Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo o meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu estou criando novas fontes de renda? o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Mas será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que é porque é porque é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair novas fontes de renda? Por que será que é porque eu posso atrair novas fontes de renda tão facilmente? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é por que será que o dinheiro se criando novas fontes de renda? Por que será que é por que é por que eu ganho tanto dinheiro assim? Por que será que é por que é por que eu ganho tanto todos os meses? Por que será que é por que é por que eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto em todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que é porque eu tenho tanto dinheiro em todos os lugares? Como é que eu tenho tanto dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é que eu gasto muito rápido? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que é porque eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu tenho um mindset de milionário? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto em todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é que eu ganho tanto de renda? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicado? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Por que será que é porque eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que é porque eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que é porque a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha pra mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro pra ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que tá sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração pra só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro pra comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro pra fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou pra sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu tô sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e tô sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha? Para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu tô sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Por que será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que é porque eu tenho um dinheiro que eu tenho um dinheiro que eu tenho um dinheiro que é muito importante? Por que é porque eu tenho um dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Porque será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Como é que alguém pode ser tão rico assim que nem eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que nunca me falta dinheiro? Será que é porque eu atraio dinheiro naturalmente? Como é que eu posso fazer dinheiro com qualquer coisa? Será que é porque eu tenho um mindset de milionário que vê oportunidades em todos os lugares? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente? Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou um bom investidor e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Como é que eu posso atrair o dinheiro tão fácil assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Como é que eu vejo oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares? Será que é porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro? Por que será que eu sou tão abençoado assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Como é que eu posso ter uma vida tão boa assim? Será que é porque eu estou sempre sentindo gratidão? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu só vejo o lado positivo de tudo na vida? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu programei o meu coração para só sentir amor e gratidão o tempo todo. Por que será que eu me sinto tão feliz e realizado assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazer o que quisermos na vida. Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que quisermos na vida. Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que quisermos na vida. Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que quisermos na vida. Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que quisermos na vida. Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que quisermos na vida.